É, eu nunca gostei muito do Kingdom Hearts por ser o Pato Donald vs Sephiroth vs Batistuta e o Homem-Aranha. Eu acho meio bisonho. Mas a galera que joga diz que é maneiro, né? Diz que é maneiro. Eu acho meio bizarro. Mas... Vocês acham que vale a pena jogar os primeiros? Vale a pena jogar 1, 2 e 3? Eu gosto de todos os jogos do Pato Donald, cara. Pra mim o Pato Donald e o MIG tem poucos jogos. Ainda tem o Buzz, né? O Sepakol. É uma das melhores histórias dos games. Mas como é que os caras conseguem enfiar o Batistuta contra o Sephiroth ali? Fala pra mim, André. Vamos dar uma olhada aqui nessa games player. Não é gameplay, né? Eu acho, né? Vamos dar uma olhada. Kingdoms Heart 4. Caralho, japonês com legenda em inglês é pica, filha. O cérebro buga pra caralho Ainda mais quando você sabe Inglês e japonês Aí você fica meio bugado Você não sabe se você presta atenção na legenda Ou se você presta atenção na voz do cara Né? Só uma parada Não tinha acabado a história do jogo? Não tinha acabado? Voltou, né? É reboot, será que voltou no tempo? Acho que deve ter voltado no tempo, né? Nunca acaba, né? Acho que voltou no tempo Isso aí é o Cloud? É o Cloud esse? Aqui é o Quadratum É o mundo do cidadão Mas eu acho que é o mundo do cidadão Esse aí é um nobre sai bote, né? Acho que botaram mais um personagem característico do mundo dos games. Nobre sai bote. Jogo caro sem tradução. Alguém tem que fazer um vídeo sobre a Square, né? Qualquer dia eu faço. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? E aí eu gosto, o Pato Donald eu gosto. Isso aí é o Pluto, né? Não é o Pluto? O Pato Donald é o Pluto. O Pluto não é o cachorro do Pato Donald? Né? Maneiro. Aquele ali com certeza era o Sabarote. Cara, pra quem gosta, ó, pra mim a Square, filha, tem feito uma merda atrás da outra. Tem feito só merda e por mais que o jogo tenha uma boa história, é muito provável ser uma gameplay merda. Eu tentei jogar o Kingdom Hearts 3, na época tentei jogar no PS4, não gostei, achei uma merda, o gráfico uma merda, a jogabilidade uma merda. Não curti, mas pode ser que seja um bom jogo, né? Pode ser que seja um bom jogo. É a Square? Porra, a Square, olha, vou te falar, hein? E aquele Final Fantasy que saiu, Final Fantasy Legends? Horrível, horrível. Os caras que mandaram a chave dessa merda eu não fiz vídeo, por isso que eles ficaram putos comigo e não mandaram o Chrono Cross. Caralho, jogo terrível, cara. E outra coisa, um Final Fantasy sem legenda ainda. Flopou. É, mas a galera fica falando bem, cara. Os caras ficam falando bem, ficam falando que o jogo é maneiro, que vale a pena. Uma merda aquilo ali. Começou a decair no Hitman 3. Pois é, os outros Hitman tinham tradução e esse não tem, né? Caralho, quanto é que a empresa deve gastar traduzindo um jogo hoje em dia, cara? Quanto que a empresa deve gastar para traduzir um jogo hoje em dia? Porra, é inadmissível os caras não fazerem o trabalho. É inadmissível, cara. Pô, nego traduz de graça. Pois é, quem joga no PC ainda consegue botar na tradução. Mas e no console? Olha. Eles disseram que era por conta das poucas vendas. É, mas é por conta das poucas vendas ou por conta deles? O jogo já é ruim. E eles ainda não legendam o jogo em português, porra. Tem mais é que se fuder. Né? Tem mais é que se fuder. Pra mim a Square, ó. Uma coisa que eu achei muito promissora da Square foi aquele Final Fantasy que apareceu só uma vez. O 7. Com a visão de cima. Alguém lembra qual era o nome desse jogo? Final Fantasy 7 é alguma coisa? Lembram dessa porra? Qual era o nome? Diz aí pra mim nos comentários. Eu achei bizarro o Hitman 3 não ter legenda. Joguei um com legenda e joguei que teria. Pois é. Não, não é o 16 não. É um Final Fantasy 7 diferente. Não, Ever Crisis não. Final Fantasy 7 Remake. Pocket. Edition. Não, não. Eu fiz até um vídeo sobre essa porra. Ah, esse aqui ó. Ever Crisis, é isso mesmo. Ever Crisis. Isso daqui parece ser incrível. Ó. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Põe um Chrono Trigger assim Caralho E isso cara, todo mundo ia jogar essa porra Todo mundo ia querer jogar A única coisa que eu faria aqui Era poder levantar um pouquinho mais a câmera Só isso, só isso que eu peço nesses jogos da Square Marcar os caras, não adianta Não adianta Pra mim a Square hoje Teve um cara que fez um comentário no vídeo do Chrono Cross Falou assim, cara, saudade Saudade de quando a EA Era a empresa merda Que deveria ser combatida Porque hoje todas são ruins E todas precisam ser combatidas Todas Todas são ruins, cara A Ubi é ruim A EA é ruim A Square é ruim Todas são ruins, cara A Blizzard é ruim A Activision é ruim Todas são ruins Rockstar é ruim Porra, imagina Imagina Olha, olha só Não é só o Final Fantasy Não é só o Chrono Cross, não Chrono Cross Chrono Trigger Final Fantasy 6 Final Fantasy 9 Final Fantasy 8 Todos esses jogos Remodelados teriam público gigantesco hoje em dia Os próprios Final Fantasy antigos também Final Fantasy 1 Que eles refizeram Mas pô, poderiam ter refeito assim Pô, hoje em dia Com tudo aquilo que a Que a Que o mercado tem Que essas engines É É Disponibilizam pros caras Quanto tempo os caras demorariam pra refazer o Chrono Cross, cara? Será que ia demorar tanto tempo assim? Né? Quanto tempo os caras demorariam pra fazer Pra refazer o Chrono Cross, cara? Deve dar pra refazer aquela porra no RPG Maker se demora Né? Então, infelizmente, cara A gente não vai ver o O Chrono Cross, o Chrono Trigger O Final Fantasy 6 É feito Na minha opinião, nunca mais Vai ficar nesse aí mesmo Tá bom? Obrigado.